Oi, queridos e queridas do Omelete, tudo bem? Como vocês podem ver, aqui não é um cenário do Omelete TV, mas sim, eu tô num quarto de hotel, porque eu estou em Orlando, Flórida. Isso mesmo, eu estou aqui no Universal's Aventura Hotel, que é um hotel que fica dentro do Universal, porque a Universal Parks de Orlando convidou a gente pra visitar o Halloween Horror Nights, que é tipo um noite do terror deles, que vai ter Stranger Things, noite de um crime... Gente, por que que me mandaram, né? Ai, filha da mãe! Ai, eu tô de você! Vamos conhecer a cidade, conhecer os parques, então fiquem de olho. Olha só onde a gente chegou, a gente tá aqui nos parques do Universal, e vou mostrar tudo pra vocês um pouquinho antes do Halloween Horror Nights, pra vocês verem o parque de Harry Potter, um monte de coisa, então vamos lá comigo. Entramos aqui nos parques, olha só o que tá passando aqui do meu lado. Meu Deus! Peguei a hora que ele tava saindo, porque eu tenho aquela sorte, né gente? Vocês sabem. Agora a gente vai fazer um tour exclusivo, antes de abrir o Halloween Horror Nights, pela casa de Stranger Things. E eles vão autorizar a gente mostrar algumas salas pra vocês, então o que eu puder filmar, filmarei. Olha aqui pessoal, estamos basicamente dentro do cenário de Stranger Things, veja bem. Isso aqui foi tudo aprovado pela Netflix, parece que a gente tá dentro da casa do Will. Chegamos na entrada, todo mundo invertido. Isso à noite, claro, vai estar tudo apagado, vai estar com todas as coisas, todas as luzes. Vamos ver o que vai rolar, mas tá muito legal, tá muito realista. Acabamos de sair lá da atração dos Stranger Things, vimos ainda sem, assim, sustos, sem nada, mas amanhã, assim que eu sair da casa, vou falar pra vocês qual foi o meu nível de susto, que eu tenho certeza que eu vou dar vexame. O bicho vai pegar. Agora, repara o coração, que eu já tô explodindo, porque chegamos. Em Hogwarts. Meu Deus. Eu não consigo, eu não consigo parar de vir, eu acho que eu tô, tipo, choque, gente. É muito maravilhoso, é muito maravilhoso, é muito maravilhoso, vocês têm noção. E agora, como que a gente faz pra entrar no Beco Diagonal? Vocês sabem, né? Sejam bem-vindos ao Beco Diagonal. E por hoje, fechamos. Foi maravilhoso, foi incrível. Agora é hora de se preparar, porque amanhã teremos o Halloween Horror Nights, que promete assustar corações esperados, assim como o meu. E agora, ter uma boa noite de sono pra se preparar para o susto. para, 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 palhaço não, palhaço não, palhaço não, palhaço não. Olá, meus amigos, o Omelete chegou o momento. Estamos aqui na fila pra quê? Halloween Horror Nights vai começar. Estamos indo aqui pra primeira casa do dia, que é nada mais, nada menos, que Stranger Things. Ai, vou morrer. Eu tô sozinha. Eu tô sozinha, não. Ai. Ai, sai daqui. Meu Deus. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Meu Deus, meu Deus. Ai, meu Deus. Acabei de sair da casa do Stranger Things. Eu tô até suada de medo. Socorro. Agora estamos prestes a entrar na casa de Michael Myers, na casa de Halloween 4, ou seja, vamos. Ai, filha da mãe, ai, eu tô de você. Era um Michael Myers, a cada esquina. Era um milhão de Michael Myers. Mas eu acho que essa foi a mais assustadora até agora. Eu não vou aguentar. Estamos indo agora pra casa Terrores da Blumhouse, que é nada mais, nada menos. A morte da Parabéns e uma noite de crime, tudo misturado, tudo junto, pra gente se morrer lá dentro. Se morrer. Veja bem o estado da pessoa, como é que já tá. Vamos lá. Ai, não. Eu não gosto de coisas felizes assim. Pelo amor de Deus, a gente tá andando pro mesmo lugar. Tá repetindo tudo, igual o Kilt. Chegou na área do Noite de Crime. Uma Noite de Crime. Ai, me deixa passar. Ai, me deixa passar. Ai. Agora que eu acalmei por dois minutos, eu queria dizer que a casa da Blumhouse é uma das mais legais, porque... Ai, meu Deus. Agora, sem ser interrompida, queria dizer que a casa da morte da Parabéns, como o filme repete a história, ela acorda sempre no mesmo dia, a casa vai repetindo. Então você vai tomando sustos diferentes no mesmo lugar, você vai andando com seus enciclos. É muito legal, é muito legal. Agora, vamos entrar na casa de Poltergeist. Se você tem medo de fantasma... O problema é seu, porque a gente tá indo mesmo assim, e eu tô aqui. Começando agora a casa de Poltergeist. Tá chovendo. Minha chapinha, socorro! Pelo amor de Deus! Meu cabelo vai ficar igual a Mônica no Friends. Tá chovendo real. Tá chovendo real! Sai! 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 Minha chapinha veio ali! Pelo amor de Deus, gente! O que é isso? Filha da mãe! Ah! Ai! Ai! Não! Nossa, essa foi a pior. Pelo amor de Deus, essa foi a pior. Não! Encerra! Agora estamos indo pra uma casa, que é como se fosse um conto de fadas tenebroso. Então a gente vai conferir a Bruxa Amado Oeste, os três porquinhos, João e Maria, tudo em versões horrorosas. Socorre a Bruxa Amado Oeste! Mano! Ai, a Bruxa! Meu Deus, é o João e Maria! É o Chifreuzinho Vermelho! Ai! Filha da mãe! Ai! É o Porco! É o Porco e o Lobo Mar! Essa foi mais divertida! Essa foi mais divertida! Tinha o ovo da mãe! Eu ri, ó! E não disse os três ovos, essa. Eu ri, essa foi engraçada. Filme stress e toda aquela coisa de filme B, de zoeira, só que aterrorizante é agora. Vamos lá! Ai, filha da mãe! Ah, não! Espelho não! Espelho não! Espelho não! Espelho não! Ai! Madriguei! Mais uma! Acabou! Ai! Filha da mãe! E com essa trilha sonora e essa luz solturna, me despeço agora de vocês do Halloween Over Nights aqui em Orlando. Eu espero que vocês tenham curtido a cobertura. Eu me diverti pra caramba e eu tomei susto pra caramba. Então eu espero que vocês tenham dado risada comigo. Então não esquece de curtir o vídeo, assinar o canal, deixar aqui nos comentários o que você acha. E cuidado com seus pesadelos. Tchau!